O que é que vai acontecer hoje? Pink Celebrity, eu vou mudar o mundo. Eu brincava assim, vou ficar rica e magra, viu? Pia Sabeira é o quê? É um bairro, lá em Camassari. Legal. E me diga uma coisa, você estudou até que série? Eu terminei o segundo grau. Terminei o segundo grau, mas debaixo de muito desafio. Vou caminhar, chegar lá. E aí eu começo a catar nas festas, né? A catar nas festas. Carnaval? Chegou a catar em carnaval? Não, nunca. Minha mãe deixou o impláculo de cá, não. Só que meu pai não sabia. Meu pai não sabia. O que você não sabe é que meu pai não sabia. Ele falava assim, você quer me matar de vergonha? Está parecendo uma mendinga. Não precisa disso. Ele não sabia. Era escondido. O dia que ele descobriu, nossa, você não tem noção. Ele descobriu, você está me matando de vergonha. E me deu um sermão. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Me envergonhando, parece que você está passando fome, não sei o quê. Aí eu, não, meu pai, eu estou catando porque eu quero ajudar. Não precisa. E aí a gente teve uma festa. Nessa festa, eu ficava sempre saindo para vender, né? Com o isoporzinho. E aí eu comecei a... Eu saí ali, ah, para onde? Eu vou vender aqui. Aí saí com o isopor para poder vender, mas eu catava. Aí comecei a jantar no Big Bag. Vender o que? Cerveja? Vender refrigerante? Cerveja, refrigerante, água mineral. Aí eu botava no Big Bag. E nesse período dessa festa, meu pai estava muito triste porque estava com a carreta quebrada e tinha perdido os documentos. E aí quando foi... E eu sempre, graças a Deus, desde a minha infância, quando você não tem recurso, você tem que lutar com as armas que você tem, prender com as armas que você tem. Então eu chegava, por exemplo, nos bares e dizia, ó, me dê exclusividade das latinhas daqui, eu limpo aqui a mesa. E quando alguém quiser cerveja, eu te chamo. Ah, não, tudo bem. Então já instalava ali a reciprocidade, né? E aí eu conseguia ter ali o maior número de material. Quando foi de manhã, meu pai... Que é isso aqui? Quando ele olhou que viu dois Big Bag naquela época de latinha, tipo... Há quantos anos atrás? Há 20, 25, 30 anos atrás, eu catei como se fosse hoje assim mil reais, mil reais de latinha. Quando eu vendi, e aí eu peguei o dinheiro e dei pra ele. Ele chorou que nem criança. Depois eu soube que antes de ele morrer... Arrependido, né? Antes de ele morrer, ele falou, assim, que isso tinha marcado a vida dele. E aí ele pôde consertar a carreta na época, pôde tirar os documentos através daquilo ali. Você deu o dinheiro pra ele, né? Isso. Então isso pra mim era assim, meu Deus, eu posso ajudar a minha família, eu posso ajudar meu pai, minha mãe. Eu não queria mais ele, até no marreta, né? Ele era caminhoneiro, mas já tava mais idoso, né? Já tava mais velho. E aí daqui a pouco, ambulante. Aquela correria que todo mundo... O meu sonho sempre foi... Não sabe dia de amanhã, né? Isso. O meu sonho sempre foi... Vende o almoço pra... Pra comprar a janta, isso. E eu sempre, quando eu olhava os pés dele, rachado, aquela coisa de cansaça e da minha mãe também, né? Tendo que empurrar a carrinha, eu dizia, não, eu preciso mudar isso, eu não quero ver minha família desse jeito. Eu dizia, alguém precisa mudar a realidade. E aí eu tive... Sempre tem alguém que paga o preço, né? Então eu sempre brinco. Quando tava todo mundo namorando, eu tava trabalhando. Então na escola, eu tava lá fazendo um... Na escola, a galera me zoava. Tá, tá sua lixeira. Tô sua lixeira, sua lixeira. Olha, na hora do lanche, eu não vou te dar um pedaço do pirulito pop. Eu já podia bancar o pop, que era um pirulito da época, e o gula, e o gula. Tinha chiclete, isso. A língua ficava vermelha. Isso. E aí eu dizia, se você... Eu chupava até rachar o sal da boca. Isso. E ficava a boca toda colorida. E aí eles falavam... Aí eu comecei a ler. Eu nunca levei. Quando me chamavam de lixeira, eu nunca me sentia ofendida. Eu nunca tive vergonha por fazer o que eu faço. Sabe? Legal. Assim, eu não tenho trauma dessas coisas. Porque, pra mim, as pessoas me perguntam por quê. Por causa da recompensa. Eu não tava ligando pro que ia acontecer, se eu tava fedendo, se eu tava ali pegando aquilo. Era recompensa. Eu tava vendo que eu ia arrancar um sorriso de minha mãe, de meu pai. Que a minha vida ia mudar através daquilo. Então, não importava o que estavam falando. Agora eu tô aqui imaginando esse contexto. E já vejo que você também era muito corajosa. Porque você, talvez, disputasse em algum momento ou convivesse em algum momento com pessoas, com outros catadores que não tinham nem um pai, nem uma mãe, nem uma casa. Eu vejo a realidade disso. Sobretudo onde eu moro, né? Do lado é a comunidade da Gamboa. E ali tem uma grande quantidade de catadores. E a gente vê que, sei lá, 90% são dependentes químicos. Os caras trocam isso por crack. E é muito triste, assim. Eu sempre fico quebrado, assim, o coração fodido de eu passar e ver. A gente ajuda com comida, com roupa. Mas você vê a situação, assim, de, às vezes, a pessoa não tá nem ali, né? A pessoa tá na noia. E, pasme, pasme. Eu nunca bebi, nunca fumei. Nunca bebi, nunca fumei. Eu sempre brincava assim. Eu gosto de Nescalzinho, de Taldinho. Nunca bebi, nunca fumei. Dentro da minha cabeça sempre tinha uma... Eu lembro que eu ia dormir sonhando. E eu dizia, nem sabia que hoje seria uma reprogramação mental. Eu ficava falando, eu vou sonhar com o que hoje? Ah, eu vou sonhar com o que hoje? Eu vou sonhar com o que hoje? Eu tô agora entrevistando os funcionários. Eu tô agora montando isso, montando aquilo. Eu fechava o olho e começava a montar. Você imaginava, né? Imaginava. E aí, eu vivia muito... Eu era uma criança, até hoje, muito sonhadora. Aquela nuvenzinha do lado. Sempre me acompanhava. Então, detalhe. Isso tudo no meio de um lar que meu pai, a alcolotra, bebia, espancava a minha mãe. Então, não era um cenário bonitinho. Então, eu digo que, na época, eu criei uma bolha, né? Depois eu tive que me tratar por isso. Porque, quando meu pai chegava, quando ele não bebia, ele era a melhor pessoa do mundo. Mas, quando ele bebia... Ele espancava a minha mãe. Então, eu cresci num lar muito violento. Ele espancando a minha mãe e todo aquele cenário. E, mesmo assim, você não desistir de estudar, você manter o foco, você saber o que é que você queria. Então, dentro de mim, isso era muito forte. Na minha mente, era assim. De não depender, né? Se eu ganhar dinheiro, se eu trabalhar, isso tudo muda. Na minha mente, era a miséria que a gente vivia, entendeu? E, por isso, estava acontecendo aquilo. Então, eu tinha que focar no que dava resultado. Então, ficar falando do que estava acontecendo com minha mãe, ou ficar chorando, aquilo não ia mudar. E, quando eu queria ficar triste, até como criança, né? Aí, eu respirava e dizia, não, eu preciso mudar isso. Amanhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver isso, dar uma vida melhor para eles. E essas coisas tudo somem. Porque a gente sabe que a miséria, a falta de recurso, a falta de educação, ela traz essas coisas. Não, e o que eu acho mais incrível disso é que, quando você se cura, nesse sentido, você cura todas as outras mulheres da sua ancestralidade, né? Então, talvez a mãe da sua mãe, sua avó, tenha passado algo parecido, né? Porque essa coisa, essa cultura do machismo e da... Eu já ouvi vários casos. Meu avô espancava a minha avó também, e minha avô espancava a minha avó. E é toda uma geração que vive assim. Então, assim, isso parou em você, entende? Parou em mim. E aí, isso... Parou em mim, literalmente, eu fui a quebra desse ciclo na vida da minha família. Eu casei bem, entendeu? E, provavelmente, elas tenham passado por isso porque precisavam, né? Precisavam. Digo, precisavam não disso, precisavam do dinheiro ou da colaboração. Tipo, como é que eu vou criar essas crianças, né? É toda uma situação, minha mãe em casa cedo, com meu pai mais velho. Aí, aquela coisa de suportar para poder... Vou suportar para poder criar meus filhos. Que, na época, tinha muito isso, né? As mulheres se submetiam para criar os filhos, né? E terminava, praticamente, se matando. Né? Se eu... Meu Deus, se eu for contar à minha mãe... E ela é um exemplo para mim. Porque, por incrível que pareça, eu nunca vi minha mãe triste, reclamando. Você acredita? Todo mundo pergunta para mim. Ninguém consegue ver você assim, assado, que é normal você ter seus momentos altos e baixos. E eu tive que, diante de tanta coisa que eu vivi na minha vida, criar um estilo de vida. Acontece o que acontecer, não baixar minha energia, que eu sei que tudo vai passar. Então, meu pai estava batendo na minha mãe hoje, aquilo vai passar. Amanhã eu vou ter que seguir em frente, eu vou ter que avançar. Então, acontece o que acontecer, você vai ter que seguir em frente. Então, no final, tudo passa. Até a dor passa. Não há mal e nem dor que vai durar para sempre, né? E o tempo passa, eu ali, como eu te falei, catando na infância. E acontece uma... Inclusive, no livro vai estar lá, vai estar falando sobre isso, eu dando uma prévia quase toda no livro, viu? Senão o pessoal não vai comprar o livro. Compre um livro, porque a vida de fixe, de mulher empreendedora, não é fácil. Não, vai comprar sim. Não tem como você falar o livro todo aqui, não. Você vai trazer alguns spoilers. E aí, o tempo passa, meu pai, na época, como você mesmo falou, muito machista. Minha irmã começa a namorar com uma pessoa. Ele não aprova esse namoro. Resumindo, esse rapaz vai e mata meu pai. Dá uma paulada ali na Piaça Veira e mata ele. Como é que é? Dá uma paulada, né? Dá uma paulada e mata meu pai feito um boi. E aí... Eu não quero saber dessa história. É. Essa história do livro... Esse é o cashback do livro muito forte. Que... O namorado de quem? Minha irmã. Na época, ele... Meu pai proibiu o namoro. E aí, eles discutem e ele mata meu pai na frente da minha casa, na Piaça Veira. E ali começa a minha jornada. Na sua frente? Na frente de todos os meus irmãos. Começa uma jornada ali. Literalmente ali, eu percebi que o lixo... A partir dali, o lixo começou a ser interno. A partir dali, eu virei uma outra Leonice. Aquela menina que vivia... Aquelas bolinhas, elas ficaram escuras. Aquelas nuvens, deixou de sonhar. E eu lembro que quando alguém falava na morte de meu pai, minha boca entortava. Eu ficava muito ódio, muito rancor, porque a história é muito comprida, né? E eu passei de... Isso foi 15 anos. Eu lembro que eu queria ter uma festa de 15 anos. E quando foi pra chegar o meu príncipe, meu príncipe chegou no caixão, né? Que foi meu pai. E a minha vida ali começa a dar uma reviravolta. Eu deixo tudo, deixo reciclagem. Interrompo, porque eu fui me formar depois. Paro de estudar no meu último ano, no terceiro ano. Por causa da morte de meu pai. Porque aí eu tive que assumir a família, virando praticamente o homem da família, né? Cuidando da minha mãe ali, que ficou sem pensão. Analfabeta, com três filhos pequenos. E todo mundo ali dependendo. E aí eu comecei... Se eu já era sacoleira, eu virei o dobro. Se você pensar de venda, eu já vendi. E o que eu não vendi, eu indiquei. Nossa, ali eu me desdobrei pra poder... E a minha mãe. Pra poder criar os meus irmãos. Foi uma fase muito forte da nossa vida. Você é a mais velha? Você é a mais velha. Foi uma fase... Tem esse peso, né? Da mais velha. Sim, o peso da mais velha de... E a única via de aliviador era o quê? Empreender. Porque, pelo menos, a gente podia comer. Ter dignidade pra comer, né? E eu, quando eu saía pra vender, que conseguia uma coisa. Mãe, eu consegui isso. Aí eu conseguia comprar, tipo, um quilo de feijão, um quilo de carne de sertão pra casa. E, pelo menos, eu conseguia garantir uns dois dias de comida. Já havia um sorriso dela. Porque a agonia dela era não deixar a gente passar fome. E aí a gente saiu pra vender. A gente vendia tudo. Até brinco que minha mãe vendia... Era mel com alho. Mel com cansanção, remédio de verme. Aonde que vocês vendiam isso? Em Camaçaria ou você chegava a ir um pouco mais longe? Em Camaçaria, de porta em porta. De porta em porta. A gente batia de porta em porta. Aí eu falava... Aí minha mãe, olha, chegue lá e pergunte à moça se deu tudo certo o remédio. Eu disse, minha mãe, você vendeu mel com milagre. Porque até o que não prometia, o remédio fez na vida da mulher. Ela, eu quero outro, minha filha. Ela me ensinando como é que... Que ela não sabia ler e ela decorava as coisas. Eu lia pra ela, ela decorava. E eu ia lá vender pra ela. Então, assim, foi uma fase muito desafiadora da minha vida. E aí parou os sonhos, ali parou os sonhos. Ali eu fui esquecendo quem eu era e pra onde eu ia. Foi uma turbulência muito forte. Eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos. E várias outras situações aconteceram em volta disso. E a história é muito... A história... Eu imagino sua irmã, bicho, como é que ficou. Minha irmã era uma criança. Sentindo culpada, né? Porque o namorado era dela, então... Cara, a história é tão forte. Como eu falei, não é só a história da Rainha da Sucata. Ela é um livro e ela vai virar um filme. No dia que eu morrer, eu vou deixar esse filme. Porque ela vai virar cura pra todo mundo. A história é muito forte. Minha irmã, nessa época, tinha 12, ia fazer 13 anos. Ela era uma criança. Hoje eu aprendi a não julgar ninguém. Eu não faço... Não leio carta passada de ninguém e não faço pra julgamento. Porque nem tudo que você tá vendo é. Olha só. Seis meses depois, minha mãe... Minha irmã pega e volta pra ele. Fica aí, vocês que estão vendo a história. Ele não foi preso? Ele não foi preso. Porque ele era reprimário. Entendeu? E ele não foi preso. Seis meses depois, minha irmã volta pra ele. Na época, eu me enchi de ódio. Ah, minha mãe. É porque ela não quis passar fome. Comecei a fazer meus julgamentos, né? Ela não conseguiu passar fome. Isso e aquilo. E ficava com mais ódio ainda. Com muito ódio. Incrível que se eu encostasse em você, a tua vida é pra frente. E a minha só amarrava. E me dava mais revolta ainda. Eu tava muito carregada de ódio. Muito, muito mesmo. Sabe? E aí, eu dormi chorando. Choro escondido. Pra minha família não ver, né? Aquele choro reprimido nas madrugadas. Dizendo, Deus... E agora, Deus, como é que vai ser? Todo mundo batendo. Sentindo desprotegida. Quando você perde seu pai, você se sente desprotegido. O homem da casa. E aí, o tempo vai passando. O tempo realmente é senhor de tudo. E vai acalmando as coisas. Aí, eu caso entre 18 e 19 anos. Eu já casei. E aí, na época, eu casei com uma pessoa mais velha. E que deu um outro equilíbrio à minha vida. E fui caminhando. Eu tive três filhas. No meio dessas três filhas. Eu tive essas três filhas. Onde eu ia as pessoas dizer. Você precisa perdoar. Eu dizia, eu não sou Deus. Você perdoaria? E aí, quando foi um dia. Eu lembrei que meu pai, antes de morrer, falou assim pra mim. Filha. O que foi, meu pai? Lembra que eu te falei do rapaz. Olha o que é constelação familiar. Lembra que eu te falei do rapaz que tinha matado meu pai? Eu disse, lembro. Eu encontrei ele lá em Aparecida do Norte. Ele estava sem as duas pernas, sem os dois braços. E eu dei um prato de comida pra ele. Eu falei, você perdoou? Ele perdoei. Mas a história é real? Real. Como foi? Meu pai perdeu o pai dele também. Também uma briga, uma coisa assim. Ele perdeu. Na época, ele julgava você por conta de uma situação religiosa e tal. Entendeu? E aí, depois disso que o pai dele comeu alguma coisa, morreu. Naquela época, né? Era muita confusão de religião, você sabe. Que eu não vou ao caso. Então, ele sumiu no meio do mundo pra poder querer vingar a morte do pai dele. Ele dizia que, onde encontrasse o cara, ele ia matar e ia fazer acontecer. Então, ou seja, meu pai viveu os anos todos carregado de ódio. Tava quase explicado aquele ódio que ele vinha descarregando todo mundo dentro de casa. Na minha mãe, aquela coisa toda. Era um ferido ferindo o outro. No fundo, a gente... É, por trás de uma pessoa que fere, é uma pessoa ferida. Ferida, é. E aí, eu lembrei, tipo, quatro anos depois, mais ou menos, que meu pai tinha morrido, que ele me contou isso. E aí, eu lembro que eu ajoelhei, chorei muito e falei pra Deus, arranque isso do meu coração. Ou faça que nem como o Davi. Arranque, dê um coração novo. Dê um coração novo, porque esse que tá aqui não tá aguentando mais. E aí, foi quando eu vivi uma... Eu digo que foi uma evolução espiritual muito grande, sabe? Foi muito algo pessoal, meu e de Deus. É aquelas coisas que cada um tem, né? E aí, foi quando eu falei assim... E aí, você destravou uma... Eu falei, eu vou perdoar. Aí, o pessoal, você é maluca? Como é que você vai perdoar o cara que matou seu pai? Que ele tava morando... Minha irmã tava morando com ele. Como é que você vai perdoar o cara que matou seu pai? Aquela coisa toda. Eu falei, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Aí, eu soube que minha irmã ia casar. E, nesse meio tempo, a gente ficou sem falar com ela. Ela abandonou, literalmente, ela. E ela era uma criança. E aí, eu chamei minha família e falei, a gente vai ter que perdoar pra quebrar esse ciclo. Aí, eu lhe contei a história de meu pai. Meu pai perdoou o cara que aconteceu isso com ele. E a gente não pode deixar esse ciclo prolongar. É melhor ter a dor, expulgar a dor do carnegão, do perdão, do que a gente carregar isso pro resto da vida e passar pra outras gerações. E aí, foi quando eu viajei. E eu fui lá, primeira vez, né? Eu lembro que eu falei bem assim com ele. Ele nunca me pediu perdão. Eu falei, o nome dele, né? Eu falei, Cláudio, eu vim te pedir perdão. Eu vim te pedir perdão porque você tirou a coisa que eu mais amava na vida. E um dia, eu quis tirar a sua vida. Mas hoje, eu estou te perdoando. E eu quero que você pegue essa história. Eu não quero você morto, não. Você está entregue na mão de Deus. Pegue essa história e faça uma evolução, uma transformação pra você mudar não só a sua vida, a vida de outras pessoas. Eu vou te pedir perdão. Eu vou te pedir perdão.